Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial de vídeo para vocês. Pessoal, vamos lá. Quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Meu canal do YouTube é um canal muito voltado a computadores, né? Graças a Deus, muitas pessoas perguntam qual tipo de processador eu vou usar na minha placa, qual tipo de memória, tipo de placa de vídeo, qual tipo de fonte, tantas coisas. E a gente, na medida do possível, eu respondo lá as perguntas. Graças a Deus. Só que hoje nós estamos com um tema bem básico e eu quero falar para vocês com uma máquina, aí uma DDR2, né? Com uma placa DDR2 aí que consegue, pelo menos, acessar o YouTube sem travamento, né? Com um sistema operacional que eu preciso usar para esse tipo de placa, o tipo de memória, né? Placa-mãe DDR2, pessoal, tem vários modelos, tá? Tem placas DDR2 que mudam a sua performance, mudam o seu desempenho, já é outra qualidade. E tem umas placas DDR2 mais, assim, inferior. Ou seja, placas DDR2 tem superior e tem também inferior. Bom, bom, pessoal, eu estou aqui com uma placa-mãe aqui. Essa placa-mãe aqui, ó, tá vendo? Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe DDR2, tá? Essa placa-mãe aqui, ela é uma placa-mãe que suporta processadores de quatro núcleos, tá? Ou seja, você pode colocar um processador de quatro núcleos, um quad-core, qualquer modelo de quad-core, você pode estar colocando nele, tá? Até um quad-extreme também, você pode estar colocando, que vai suportar tranquilo, beleza? Só que não é toda a placa DDR2 que suporta, tá? Então, é simples, pessoal. Para você tirar suas dúvidas, às vezes, nem no site você não está encontrando mais as especificações detalhadas nessa placa. Então, você vai lá no canal do YouTube, digita o modelo da placa, você coloca a especificação de placa-mãe e lá vai aparecer lá eu falando sobre as especificações de placa-mãe, tá? Tem muitas placas-mãe que eu dou aí, as especificações, falando qual processador suporta, quanto o júri de memória suporta, qual é a placa de vídeo e é assim, né? E falando também sobre as entradas, a parte toda aqui da placa, tá? Então, é assim, pessoal. Essa placa aqui é uma placa DDR2, certo? Suponha que mesmo que ela não suporta processadores de 4 e 9, isso não vem a ser o caso, tá bom? Você pode estar colocando um Core 2 do i7500 ou um i8400, beleza? Ou um i8600, então vai assim, vai variar muito, tá? Você pode estar escolhendo qualquer um desses processadores. E no seu bolso, você vai estar comprando esse processador, tá? Então aqui, de memória, essa placa-mãe você pode colocar dois pentes de memória de 800 MHz. Aqui daria 4 GB de memória e mais do que isso não suportaria, tá bom? Processador, essa placa você pode colocar em um Quad-Core 9550 com 12 de cache, tá? Um processador de alto nível, um dos melhores processadores da linha 775, tá bom? Placa de vídeo, assim, vai depender muito, pessoal. Porque a placa de vídeo, às vezes a pessoa usa pra editar vídeos, outras pessoas usam pra jogos. Então, assim, você pode estar, assim, escolhendo a placa de vídeo aí do seu gosto, né? Olha, eu tô usando uma RAM D1 R5 220. É uma placa de vídeo não é tão boa e também não é tão ruim, mas dá pra fazer alguma coisinha básica, né? Tem uma GT 710 também, tá? Tem outras placas superiores aí. Em relação à placa de vídeo, vocês podem ir lá no Mercado Livre, lá tem a opção de 2 GB. Pega uma placa de 2 GB, lá. Então, a da Galaxy, lá, 2 GB, tá? Lá tem uma GT 710 lá, meu, plaquinha muito boa. Vai gastar em torno de uns 400, 300 e pouco reais. É esse preço aí, pessoal, mas vai dar conta do Mercado, tá? Vai rodar muito o jogo. Agora, já que vocês têm condições de comprar uma placa mais superior, aí vocês podem estar comprando aí uma placa mais superior aí, equivalente até 4 GB. Então, não tem muito segredo em relação à placa de vídeo. E as placas de vídeo, sim, não vão funcionar nessas placas DDR2, pessoal, tá bom? Chipset de preferência em tempo, tá? Se você tem a sua AMD, concluí-lo, pessoal, tá? Tô aqui colocando um exemplo de uma placa que é DDR2, mas também não tem placas mais da minha AMD que são a M2 também, tá? Bom, pessoal, em relação a isso aí, já disse sobre o processador, tá? Pode estar colocando no E7500. Você pode estar colocando dois pentes de memória, ou você escolhe, né, pra você não ter medo, às vezes você pega uma placa-mãe bem no tiro, aquelas de 2006 pra baixo, pode estar colocando dois barramens de 2 GB, tá? Cada um, 677 MHz, tá? Se passar disso acima de um abuso bem atualizado de 2006 pra cima, 2007, pode estar colocando com dois pentes de memória de 800 MHz, tá? Isso depende de placa-mãe. Cada placa-mãe tem um modelo e cada modelo tem a sua especificação. Por isso que eu disse pra você. Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe da Sink Toshiba, tá? Uma placa-mãe que tá mal vindo nessa placa, tá? Tendo cuidado aqui pra mim não pegar nas partes aqui, tá? Porque pegar nas partes aqui acaba danificando, né? Por causa da estática. Bom, pessoal, em relação a isso daí, tá bom? Cooler. Qual um cooler ideal pra mim que tá usando um computador? Às vezes sua placa, pessoal, você tá usando sua máquina e do nada desliga. Uma coisa que você tem que observar dentro do seu computador é se a vintoinha lá, o couro desse computador não tá com pó. Aquilo tá impedindo, né, de o processador trabalhar. Procura pegar um pincel, dar uma limpeza lá, tá? Caso isso ocorra, pessoal, procura ver bem se tá bem encaixado aqui, tá? Os encaixes aqui do cooler. Procura ver, dar uma balançadinha. Se tiver mexendo é porque tá solto. Verifica isso que é importante, tá? Mas um dos melhores coolers pra você colocar, pessoal, aqueles coolers de pino, ainda mais quando tem as quatro entradas, tá bom? As quatro entradas que seria um negativo, os 5 volts, os 12 volts e também o fio azul, tá? Seria como usado como sensor. Bom, pessoal, aqui já tá aqui o que eu disse pra vocês, tá? Placa DDR2. Dá pra acessar o YouTube, roda lisinho, não trapa nada, tá bom? Hoje em dia, infelizmente, eu tenho muitas pessoas que descartam essas placas, mas outras não descartam. Eu mesmo não descarto, pessoal. Falando na verdade pra vocês que eu tenho muitas máquinas boas, tá? E nem por isso deixo essas placas descanteio, tá bom? Eu deixo elas lá no banco. De maneira nenhuma. Essas placas ainda tem muita coisa pra fazer, tá bom? Bom, pessoal, o ano se passa e a gente tá vendo que a tecnologia, ela tá aumentando muito. Ela tá crescendo demais, tá? Mas procura ficar no seu patamar. Procura ficar no seu nível. Você tem seu computador, você não quer desfazer. Às vezes você deve ter ganhado aí, né? De um parente, deve ter ganhado de alguém, não quer desfazer. Às vezes você comprou esse computador, você pagou o maior cara e também não quer desfazer, né? E assim vai. Então, procure investir nesse computador. Às vezes esse computador lá só tá com 2GB. Processador sério, pessoal. Não dá. Fica difícil, tá? Sistema operacional. Procura usar um sistema operacional Windows 7, tá bom? De preferência o Lite, tá? Pode tá baixando a ISO dele no próprio site. É bem rápido, pessoal. Menos do que 2GB, tá bom? Procure ele usar por enquanto. Por enquanto, pessoal. Lembrando que o Google Chrome baixa no seu celular, tá? E instala no PC, tá bom? A não ser que tenha internet, seu computador, né? Já com rede, tá? E procura também instalar os drivers na placa 1. Outra coisa muito importante que eu vou dizer pra vocês. Presta muita atenção. Os drivers pack, quando é instalado na placa-mãe, que geralmente hoje não tá encontrando mais driver em placas-mãe DDR2 e também em M2, vocês procuram fazer o seguinte, pessoal. Procuram ir lá no site, ou vocês podem estar me chamando aí no próprio YouTube, tá bom? Ou pelo número do WhatsApp aí, tá? Pra disponibilizar pra vocês os drivers pack 13. Esse sim tem os drivers em qualquer tipo de placa DDR2, qualquer uma em M2. Lá você vai baixar tudo pra você, pessoal. Tá bom? E eu quero disponibilizar pra você esse driver pack 13. É esse. Esse driver pack 13 é sensacional, pessoal. Sensacional. Ele procura o chipset, procura o som, procura a rede, e consegue abaixar todos esses drives tranquilos, pessoal. O vídeo, meu, perfeito. Perfeito. Tá bom? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu tô aqui ajudando a vocês a montar sua máquina, fazer um pre-wage na sua máquina, deixar sua máquina num nível muito bom, tá bom? DDR2 acima de 4GB, não vai, tem que ser só 4GB, tá bom? Eu falo somente com 2 slots de memória. Já 4 slots já é outra coisa, tá bom? Tô falando com 2 slots de memória, tá? Placas-mãindas, pega o RL. Placa-mãindas, positivo. Tá, ASUS. Tá, PDR2 é isso mesmo. Só 4GB, tá bom? Processador, pessoal, se você usar um E7500 ou E8400, a escolha vai ser sua. Pra mim, os dois processadores são bons. Tá? Aqui, 2.93 GHz. 3.0 GHz. Dois processadores são bons. Muda nada. Pode mudar um pouco o desempenho, né? Mas... Mas é isso aí, pessoal. Placa de vídeo. No seu bolso, você vai comprar a placa que as condições vai no seu bolso, tá? Mas já deu uma preferência aqui de 2GB lá. Uma GTzinha lá de 2GB. Mercado Lixo, você vai pagar de 300 a 400 reais. Vai rodar os jogos. Mas não vai rodar aqueles jogos, né? E pra quem não liga muito, também, aqui, tá o vídeo aqui ensinando a vocês a montar e fazer o PIRGOI na sua máquina e deixar ela no estado bom. Não maravilhoso, mas um computador bom, pessoal. Um computador em um nível muito bom. Tá bom? E é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL